Provavelmente você também deve estar tão confuso quanto eu. Tales, cadê a atualização 0.11.9? Quando que essa atualização vai estar chegando no jogo? Antes de começar esse vídeo, não reparem no meu cabelo bagunçado, pois também banho agora há pouco e ele está secando, tá bom? Mas enfim, gente, era só isso mesmo. Agora vamos entender um pouco do que que possivelmente está acontecendo no Twitter, talvez. Vamos tentar descobrir, pessoal, o que que possivelmente está acontecendo, né, pra atualização ainda não ter chegado. E vou expor algumas coisas aqui, né, que talvez faça sentido na cabeça de vocês. Lembrando que tudo que eu vou dizer aqui agora são suposições, são apenas coisas que eu acho, tá? Nada aqui é uma coisa confirmada, tá? Mas eu acho que algumas coisas fazem sentido, né, gente? Então bora entender um pouquinho do que que está acontecendo, né? Resumidamente, né, você tem que se inscrever nesse canal, deixar aquele like pra ajudar a gente primeiro, né? Porque senão, como é que você vai ficar ligado nas coisas de Boxbug, né? Mas enfim, bora ver aqui agora. Resumidamente, pessoal, já faz muito tempo, tá, que a gente não recebe vazamentos da atualização. Pra ser mais exato, os últimos vazamentos saíram no dia 28 de julho, 27 de julho. Ou seja, já vai fazer mais de seis dias, cinco, seis dias, né, que não temos vazamentos nenhum em relação à atualização, né, gente? E, obviamente, né, pessoal, se a gente não tá tendo vazamento, eu acredito que eles não estão mexendo no Boxbug no momento, né, gente? Porque já vai completar seis dias que não temos vazamentos nenhum relacionados ao Boxbug. E isso só indica pra gente que, nesse momento, eles não estão mexendo, né, com a atualização. Mas eu também acredito muito na possibilidade, pessoal, de que nós já tivemos muitos vazamentos aqui, ó. Já tivemos vários vazamentos como esses aqui. Então, né, nós já temos a confirmação de que a hamburgueria do jogo vai mudar. E eles pararam de mexer na atualização por volta do dia 27 pro dia 28. Então, eu acredito... E, mosquitinho folgado, hein, tinha aparecido no meu vídeo... Enfim, gente, eu acredito muito na seguinte possibilidade. Eu acredito que a atualização já tá pronta. E é isso. Resumidamente, eu acredito muito nisso, porque já faz mais de cinco, seis dias que não tem nada da atualização. E eles não postam vazamentos, não atualizam nada, não mudam nada. Então, eu acredito que a atualização já tá pronta e que eles apenas estão esperando uma data específica pra soltar a atualização. Eu acho que é isso, gente. Não sei que data em específico que pode ser, gente, mas eu acho que a atualização já vai chegar em uma data específica que, até o momento, ninguém desvendou. Gente, eu acredito muito nisso, tá? Eu acredito que a atualização já tá pronta, até porque não temos vazamentos há quase uma semana. Daqui a pouco vai completar uma semana. E, se não temos vazamentos, isso significa que eles não estão mexendo com a atualização. E, pelo fato da atualização já tá na reta final, né, gente, no final do mês, pode ser que eles já tenham terminado a atualização e só estão esperando o momento certo ali, a data certa, pra lançar na atualização. Às vezes, eles já têm uma data em mente pra lançar a atualização. E, é isso, gente. Também tem que levar em consideração que o Bloxburg atualiza todos os meses. Em julho, por algum motivo, o jogo acabou não atualizando. Então, se o jogo não atualizou no mês de julho, obviamente a atualização vai chegar bem no começo do próximo mês, que é o mês de agosto que nós estamos agora, né? Então, eu acredito muito que se a atualização não chegou no mês passado, ela vai chegar bem no começo desse mês. Não tenho certeza, mas eu acredito que antes do dia 10 ela vai chegar. Ou pode chegar até mesmo amanhã na sexta-feira, no caso, né? Amanhã na sexta-feira, que é dia 4, né? 4 do 8, exatamente. Pode ser que chegue também amanhã, na sexta-feira, né, gente? Mas eu acredito que no dia 10 a atualização não passa. Pois, como não atualizou no mês passado, eu duvido muito que eles vão esperar até o final do mês pra atualizar o jogo, né, gente? Então, provavelmente, no comecinho desse mês a atualização ainda vai chegar. Pra ser mais exato, eu acredito muito que ela vai chegar antes do dia 10. Outra coisa que eu acredito que pode acontecer, gente, é algum bug na atualização, talvez. Tipo, às vezes, né, pessoal, eles planejaram a atualização tudo direitinho, tudo bonitinho. Mas quando eles foram testar a atualização, pode ser que tinha tido um bug, algum problema ali na hora de testar alguma coisa. E dependendo do bug, né, gente? É um bug que pode atrapalhar muita coisa. Então, eles podem ter optado por adiar um pouco a atualização pra corrigir alguma coisa e lançar depois, né, pessoal? Porque não tem lógica, gente, faz mais de 5, 6 dias que eles não mexem na atualização e, tipo, se eles não mexem no jogo por todo esse período... Bom, eu duvido muito que eles tiraram uma folguinha, né, gente? Eu acredito muito que ou eles estão arrumando alguma coisa ou eles estão esperando chegar alguma data em específica pra lançar a atualização. Eu acredito muito que a atualização pode chegar amanhã, tá, gente? Dia 4, na sexta-feira, tá? Normalmente o jogo atualiza ou na quinta ou na sexta e, às vezes, bem raramente, mas às vezes acontece de atualizar no sábado também. Mas, normalmente, é sempre na quinta ou na sexta-feira. Levando em consideração que não atualizou no mês passado, acredito que a atualização vai chegar antes do dia 10. Ou pode chegar até mesmo amanhã, dia 4, sexta-feira, né, pessoal? Mas, sendo bem sincero, gente, é só isso que eu queria comunicar com vocês. Porque eu acredito que muitos de vocês devem estar querendo saber o que está acontecendo. E, gente, eles não falaram nada, tá? A verdade é que ninguém sabe o que está acontecendo, se, quando que a atualização vai chegar. E é isso. A gente só sabe que a hamburgueria vai mudar, isso é um fato. E que nós vamos ter a adição de muitas coisas partindo pra cozinha. Pra ser mais exato, cozinha industrial. Essas coisas mais de restaurante. Até onde eu sei, é unicamente isso. Mas, em relação à chegada da atualização, ninguém sabe. Ninguém sabe o porquê que a atualização não chegou no mês passado. Até porque, aparentemente, a atualização já ficou pronta no mês passado. Pois, desde o dia 27, eles não mexem em nada na atualização, né? Então, acredito muito que eles terminaram a atualização no mês passado. Eu acho que sim, tá, gente? Eu acho que a atualização ficou pronta, assim, no mês passado. Porém, eles não lançaram no mês passado por algum motivo. Eu acho muito isso, porque não temos vazamentos. Então, acredito na possibilidade de que ficou pronta no mês passado. Porém, eles optaram por não lançar no mês passado. Às vezes, por algum motivo. Estão mexendo em alguma coisa ainda? Estão arrumando alguma coisa? Dando setox finais? Não sei. Mas, acredito muito que a atualização já ficou pronta no mês passado. E é isso. Acho que ficou pronta lá pro dia 27, 28. E, sei lá, por que eles não lançaram na semana... É, na semana passada, né? Porque no mês passado, tecnicamente, era semana passada, né, gente? Mas, enfim. É isso. Tá só falando pra vocês. Acredito que é duas coisas. A atualização tá pronta. Ficou pronta no mês passado. E eles só estão esperando a data correta pra lançar. Uma data específica que eles querem lançar. Ou, deu algum probleminha ali. E eles estão arrumando pra depois lançar a atualização. Acredito muito que é uma dessas opções. Já que a atualização até o momento não chegou. E, levando em consideração que só atualizando uma quinta ou uma sexta-feira, possivelmente vai chegar, né? Pode chegar amanhã. Como pode chegar... Deixa eu ver, gente. Quando que vai dar quinta e sexta? Dia 10 é na quinta-feira. Dia 11 é na sexta. 17 é na quinta. 18 é na sexta. 24 é na quinta. 25 é na sexta. E 31 dá na quinta-feira, né? A gente pode atualizar no sábado também, que é 5, 12, 19, 26. Mas eu acredito que vai atualizar em uma das duas primeiras semanas do mês, tá? Ou seja, eu acho que vai atualizar ou amanhã 4, né? Que no caso é na sexta. Ou 5 no sábado. Ou 10, que é quinta-feira. Ou 11, que é sexta. E 12, que é sábado. Acredito que vai atualizar nas duas primeiras semanas, né? Ou nessa semana, ou na semana que vem. Mas eu acredito muito que vai atualizar amanhã na sexta-feira. Caso não atualize amanhã na sexta-feira, eu acho, né, gente? Lembrando que é só a minha opinião, né, gente? Eu acredito muito que vai chegar ou no dia 10, na quinta, ou no dia 11, na sexta, ou no dia 12. Mas eu acho que do dia, da semana que vem, não passa, tá, gente? Porque, tipo, um mês sem atualização, eles não vão deixar um mês e 15 dias sem atualização, tá, gente? Vai chegar, se não chegar amanhã, acho que no máximo semana que vem chega. Mas eu tô bem confiante que vai chegar amanhã, gente. Porque, tipo, eles não vão deixar até o meio ou final do mês pra lançar a atualização. Eu acredito que não. Acho que eles vão lançar no comecinho do mês, né? Pra não deixar a gente tanto tempo assim sem alguma novidade no jogo. Então, eu acho que pode chegar amanhã. Comenta aqui embaixo quando vocês acham que pode estar chegando. E o que é que vocês acham que pode ter ocasionado, né, esse probleminha aí com a atualização, né, gente? Mas é isso. Falou aí. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês, pessoal. Ah, e essa semana, tá? Essa semana ainda eu vou voltar a dar os salves pra vocês, tá? A gente aguarda aí que provavelmente amanhã, na sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo, os salves pros compradores da minha lojinha vai voltar. Então, já aproveita e compra a sua roupinha lá. E tem um videozinho aqui no final do vídeo pra vocês verem, tá? Então, tchau, tchau, pessoal. Calma, calma, calma. Não finaliza o vídeo ainda. Não pula o vídeo, pois o vídeo ainda não acabou. Tem uma novidade pra contar pra vocês. Vocês sabiam que os clientes da minha lojinha de roupa dentro do Roblox têm direito a um bairro exclusivo pra esses clientes aqui dentro do RobloxBank. Vou contar pra vocês como é que vocês fazem pra ter acesso a esse bairro, tá? Beleza. Você vai entrar aqui no link na descrição, que vai ter o link que te leva pra minha lojinha de roupas. Após entrar nessa lojinha de roupas, você vai comprar a roupinha chamada chave. Vale ressaltar que o preço pode oscilar. Às vezes tá mais alto, às vezes tá mais baixo. Então, compra agora, porque pode ser que amanhã o preço esteja mais caro. Então, compra enquanto ainda dá tempo. Comprou a roupinha? Beleza. Você vai aguardar 48 horas que você vai ser aceito no bairro, tá? Vale ressaltar que esse bairro é bloqueado, ou seja, só quem tem acesso ao bairro é vocês que compraram a roupinha, tá? Mas ninguém tem acesso a esse bairro. Somente quem comprou a roupinha. Beleza. Comprou a roupinha? Aguarda 48 horas, que é muito importante, tá? Que aí sim vocês vão receber o acesso, tá? Para o bairro. Mas, Tales, beleza. Comprei a roupinha, você já me deu acesso no bairro. O que eu faço pra acessar? Simples. Você vai entrar no Roblox, tá? No BloxBank. Entra no Roblox, depois vai no BloxBank e vai apertar em bairros. Após fazer isso, você vai clicar em Junte-se a Nova Vizinhança e vai escrever o NIC, Tales City, tá? Que é esse que está aparecendo exatamente aqui pra você, ó. Escreve exatamente dessa forma. Você vai apertar em Continuar e você será redimensionado diretamente no bairro. Nesse caso aqui, não foi porque eu já estava no bairro. Já estou aqui no bairro, por isso que eu não fui teleportado pra cá. É simples, fácil, muito rápido. Entra no grupo de roupinha, compra a roupinha chamada Chave, compra agora enquanto ainda tá barato, que você vai ser redimensionado diretamente pro bairro se você seguir esses passos. Lembrando, espere 48 horas pra você ser aceito, tá? No bairro, porque por ser um bairro exclusivo, primeiro eu tenho que te autorizar na listinha ali pra você ter acesso ao bairro, tá? Então espera 48 horas e depois essa felicidade e você vai ter acesso a um bairro exclusivo por um preço muito mais barato, né? Vocês sabem que manter bairro aqui dentro do Roblox não é algo barato, né? Um bairro aqui no BloxBank é extremamente caro e pagando o valor extremamente barato você tem acesso ao meu bairro exclusivo que só clientes da minha loja tem acesso, tá? Qualquer dúvida é só entrar aí no Discord, tá? Que lá tem mais algumas informações pra que vocês entendam melhor como isso funciona, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo Se quiser comprar qualquer outra surpresa na minha loja você ganha um salve exclusivo em algum vídeo aqui do canal, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo